A gente já mostrou aqui no Fala Brasil várias notícias preocupantes envolvendo a tecnologia, a inteligência artificial. Vítimas, mulheres geralmente, meninas, jovens, que têm imagens manipuladas, muitas vezes aparecendo sem roupa, são chamados nudes, são fotos falsas, mas que parecem verdadeiras. A Câmara dos Deputados decidiu endurecer as penas para quem comete esse tipo de crime. Por isso nós vamos agora a Brasília para falar com a Vanessa Lima sobre esse assunto. Vanessa, muito bom dia para você. Bom dia, Mariana, bom dia, Edu. O texto aprovado aqui na Câmara dos Deputados estabelece pena de um a quatro anos de prisão para quem criar ou divulgar imagens de montagens envolvendo cenas de nudez ou ato sexual, seja por meio de vídeo ou fotografia. O texto também estabelece essa mesma pena de um a quatro anos de prisão para quem divulgar sem autorização imagens envolvendo que exponham a vítima em momentos de intimidade sexual. Atualmente, quem divulga esse tipo de material sem consentimento fica sujeito a uma punição de prisão de no máximo um ano. O uso da inteligência artificial também passa a ser previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso de manipulação de imagens, de vídeos ou fotografias envolvendo menores de idade, a punição para esses casos pode chegar de dois a seis anos de prisão. E para começar a valer, esse texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Edu, Mariana? É, Vanessa, nós que temos filhas, né? Ficamos ainda mais revoltados com esse tipo de crime. Obrigado pelas informações, Vanessa. Olha, você pode apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que está aparecendo na tela e acompanhar mais informações sobre tudo o que acontece em Brasília, nos bastidores do poder, tudo no r7.com.